Próximo orador, ainda no horário das lideranças, deputado professor Lemos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los. Cumprimento a todos e a todas que acompanham pelos meios de comunicação. Cumprimento a todos que nos honram com suas presenças aqui, visitando a Assembleia no dia de hoje. Senhor presidente, estou apresentando hoje um projeto que trata das pessoas que tiveram poliomielite e que têm sequelas da poliomielite, que é chamada síndrome pós-pólio, já reconhecida no Brasil. Mas alguns estados ainda não têm a política estadual para as pessoas com síndrome pós-pólio. Então, observamos que em alguns estados do Brasil esta política já vem sendo implementada e os nossos paranaenses com síndrome pós-pólio têm buscado, por exemplo, no estado de São Paulo, o atendimento. Parte do atendimento já está sendo feito no estado do Paraná. Tivemos um importante debate com o secretário, à época, secretário Michele Caputo, quando estava como secretário de Saúde do Estado, com representação de várias lideranças que são lideranças que têm a síndrome pós-pólio. Tivemos avanços importantes no debate, mas nós precisamos ter mais avanços, que o estado possa ter uma política estadual. Até quero pedir depois a ajuda do doutor Michele Caputo, que já conhece o tema, para ajudar a gente nesse debate. Pedir a ajuda dos demais médicos que fazem parte aqui da Assembleia, como deputados, para nos ajudar criando a política estadual para estas pessoas que, aparentemente, quem olha, pensa que elas não estão com nenhuma sequela. Mas a poliomielite, que ela afeta a pessoa ainda na infância, quando a pessoa vai ficando com mais idade, principalmente após os 30 anos, ela começa a sentir vários sintomas que são próprios da pessoa que teve a paralisia infantil, que teve a poliomielite. E essas sequelas, elas precisam ser tratadas, e tratadas na sua especificidade. Não é um tratamento qualquer, é um tratamento qualificado. e o Paraná precisa desta lei, precisa desta política, e em debate com as várias lideranças que têm a síndrome e que sabem da dor que sofrem. Então, nós construímos este projeto. É um projeto importante. Eu peço o apoio de todos os deputados, deputadas desta Casa, para que possamos cuidar, no Paraná, dos paranaenses e das paranaenses que têm a síndrome pós-pólio. Quero também, seu presidente, nesse tempo que me resta, falar aqui de uma PEC que está sendo prometida pelo presidente da República, e ela foi apresentada verbalmente à imprensa há poucos dias pelo ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Ele propôs a PEC chamada PEC do Pacto Federativo. Ele deu esse nome. Mas que, na verdade, é uma proposta que vai liberar os orçamentos municipais, estaduais e o orçamento da União, tirando aquelas vinculações previstas na Constituição, lá no orçamento. Por exemplo, para a educação, o prefeito, o governador e o presidente da República não podem aplicar menos do que está previsto na Constituição brasileira. Na Constituição está previsto que o município tem que investir, no mínimo, 25% da receita de impostos na educação. ele pode investir 30%, 40%, ele não pode investir menos do que 25% em educação. O Estado também não pode investir menos do que está previsto na Constituição. E, no caso do Paraná, é 30% no mínimo para a educação. e a União tem que aplicar no mínimo 18% da receita de impostos em educação. Para a saúde, o município tem que aplicar no mínimo 15% da receita de impostos na saúde. Pode aplicar mais que 15%, não pode aplicar menos. O Estado tem que aplicar no mínimo 12% em saúde. Pode aplicar mais, não pode aplicar menos. E o que está propondo, então, esta PEC, chamada PEC do Pacto Federativo? Eles estão dizendo que vão liberar os orçamentos, deixar livre para prefeitos e governadores e para o Presidente da República investir quanto quiser na educação e na saúde. Nós sabemos que se deixar livre haverá uma queda de investimento na educação e na saúde. Educação e saúde precisa de mais investimentos. são áreas que estão precisando de incluir mais pessoas. Veja na saúde. Nós temos pessoas nas filas para uma consulta, para uma consulta especializada, para exames, para diagnosticar a doença, para cirurgias, nós temos filas quilométricas no Brasil inteiro. Então, não é hora de reduzir investimento em saúde. Não resolvemos o problema da saúde. Isso tiraria da saúde nos próximos anos em torno em torno de mais de 2,5 trilhão, 2,5 trilhões da saúde nos próximos anos. Seria até o fim dessa emenda 95, que congelou por 20 anos o gasto expulado. combinando isto. Então, veja o absurdo. Educação. Educação não está resolvido. Nós temos ainda falta de escolas, falta de universidades públicas, falta vagas. Nós temos estabelecimentos de ensino tanto fundamental quanto médio e superior, vários prédios sem condição de receber os estudantes, inclusive no nosso Estado. Nós temos problema com transporte escolar, nós temos problema com falta de laboratórios, com falta de bibliotecas, nós temos falta de profissionais na área da educação, nós temos o salário mais baixo entre os servidores públicos do Brasil está na educação. os salários mais baixos. Ora, se não está resolvido, como então tirar da Constituição a obrigação de aplicar o percentual mínimo em educação? Então, isto é muito grave, precisa do nosso repúdio. Não podemos concordar com uma proposta que vai mexer na Constituição brasileira para investir menos em educação, menos em saúde pública. Quem é que é usuário da educação e da saúde pública? É a classe trabalhadora que precisa da escola pública, da universidade pública, que precisa do hospital público. Deputado, dou um minuto para concluir. então serão estes os mais prejudicados com um projeto nefasto como este, chamado de pacto federativo proposto pelo governo Bolsonaro, que contraria o interesse público, contraria o povo brasileiro. para concluir. Obrigada. Obrigada.